Hoje a Prefeitura de Florianópolis entrega para a Concap novos equipamentos para melhorar a limpeza da cidade. Esses primeiros veículos são veículos destinados à roçagem, à capina e o corte de grama na cidade. Isso dá muito mais agilidade. E nós também recebemos caminhões para fazer a coleta dos volumosos equipamentos que nós podemos retirar, sofá, geladeira, que normalmente as pessoas jogam na cidade, o que é errado. Esses outros caminhões são caminhões para coleta convencional, aquela que visita a sua casa todo dia. que traz a coleta do dia a dia. São caminhões maiores, que têm 19 metros cúbicos e dando maior capacidade para o nosso trabalho. O caminhão grua, aquele caminhão é para a coleta do vidro. Então é um caminhão, hoje nós já temos um, ampliamos a capacidade e nós vamos trabalhar melhor a coleta do vidro de Florianópolis. E os outros dois últimos caminhões são caminhões que nós vamos coletar com caixas estacionárias. Cada caminhão tem 15 caixas que podem distribuir na cidade e recolher quando necessário, quando já cheia, e destinar adequadamente o lixo. Isso vai fazer com que a cidade fique mais limpa. Isso vai fazer com que a cidade πο ableur. Legenda Adriana Zanotto